O que pega é o seguinte, minha gente, eu sou afiliado do Método Turbo Tráfego, que é o curso de tráfego pago do Alex Vargas e do Douglas Castro, tá? E eu pensei no seguinte, pô, a galera tá comprando aí o Método Turbo Tráfego através da minha indicação e eu preciso retribuir isso aí, o que eu posso fazer pra ajudar essas pessoas ainda mais, porque as pessoas estão comprando pelo meu link de afiliado, eu tô ganhando comissão e eu quero ajudar essas pessoas também. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ter a brilhante ideia de criar aqui um combo de produtos pra te entregar de forma gratuita. Esse combo de produtos aqui vale R$891,00. Você pode me chamar de louco, você pode me chamar do que você quiser, tá? Mas se você clicar no meu link de afiliado que tá aqui embaixo e se você adquirir o Método Turbo Tráfego através da minha indicação, você vai receber isso aqui sim. Então o que você vai receber? Vamos lá. Superlinks, uma licença gratuita. Você vai ter direito a receber uma licença aí do plugin clonador de páginas pra você colocar no teu WordPress. Uma licença R$197,00. Vamos acessar aqui pra você ver. Ó, tô aqui no site do Superlinks. Vamos clicar aqui pra você ver. Ó, aqui ó, uma licença R$197,00. Então, você vai poder acessar isso aqui. Show de bola? E outra coisa que você vai poder acessar gratuitamente é o meu treinamento Jornada Site Pro. Nesse treinamento você aprende a criar sites profissionais usando o WordPress e o Elementor. Se você fosse comprar esse treinamento aqui na Hotmart, você ia acessar o jornadasitepro.com, você clicaria aqui no botão de comprar e você pagaria R$197,00 pra acessar este produto. Porém, adquirindo o método Turbo Tráfego a partir de 1 de sete de 2024. Ou seja, a partir de hoje, este treinamento aqui vai pra você acessar gratuitamente com acesso vitalício. Então, vamos pegar aqui a nossa calculadora. R$197,00 do plugin Superlinks, mais R$197,00 do Jornada Site Pro. Você já economizou aí R$394,00. E deixa eu apresentar aqui pra você o Jornada, um treinamento aqui que está na Hotmart. Um treinamento bem completo. Aqui estão os módulos, tá? Vou clicar aqui na parte de lista pra você entender quais são os módulos. Aqui tem toda a parte de preparação pra você criar os sites. Depois, vem aqui a parte de introdução ao Elementor. Depois vem a parte de Flexbox Container, que é a nova tecnologia do Elementor que facilita ainda mais a criação de sites. Criando páginas de vendas com Flexbox Container. Como trabalhar com páginas de captura. Como trabalhar com pop-up. Como criar um blog profissional. Depois aqui embaixo, o que a gente tem mais? Como criar artigos de blog, que são os posts. Recursos avançados do Elementor. O que mais? Criando páginas de vendas. Usando um outro recurso que são sessões e colunas. Depois aqui abaixo, o que a gente tem mais? Outras coisas aqui. Bônus 1, 2, 3 e por aí vai. É muito conteúdo aqui pra você, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Que são mais de 150 aulas. 159 conteúdos. São mais de 40 horas de conteúdos passo a passo. Pra você dominar a criação de sites profissionais. E antigamente eu não entregava isso. Mas a partir de agora, quem adquire o método Turbo Tráfego, pela minha indicação, vai ganhar tudo isso. E agora você vai conhecer os outros bônus. E agora vamos falar do bônus 3. Que é o bônus de contingência de Google Ads. Se você tem medo de bloqueio no Google Ads. Se você tem medo de ter a conta suspensa. Fica tranquilo que com esse módulo aqui. Com esse bônus 3. Você vai aprender a criar uma contingência infinita. Ou seja, você vai aprender a criar contas infinitas no Google Ads. E além disso, eu vou ensinar as técnicas pra você evitar bloqueios no Google Ads. Então, aqui ó. Medo de bloqueios. Nunca mais você vai seguir anunciando no Google Ads tranquilamente. Depois. Bônus 4. Estrutura própria. Mercado de afiliados é um mercado profissional, tá? Não tem mais espaço pra afiliado amador. Se você quer vender como afiliado, esse módulo aqui. Esse bônus 4 vai ser de extrema importância pra você. E você vai ter acesso a esse módulo aqui. Depois. Bônus 5. Se você quer vender produtos que são considerados nicho black, tipo produto de emagrecimento, sexualidade, que fala de ganhar dinheiro. Você tem que aprender a criar pré-cell. E aqui nesse bônus 5 você vai aprender a criar pré-cell. Do tipo simples e robusta. Depois, bônus 6. Curso de chat GPT. A gente tá numa época que é a época, a era da inteligência artificial. E você tem a obrigação de aprender a trabalhar com chat GPT pra você dominar a criação de anúncios persuasivos. Pra você criar artigos de forma automática, pra você criar conteúdo pra rede social e assim por diante. Então, no módulo 6, você vai dominar a arte de trabalhar do jeito certo com o chat GPT. Aí a gente vai pro bônus 7, que é o bônus de e-mail marketing. Sabe aquelas pessoas que falassem na internet? Eu vendo de forma automática enquanto eu tô viajando, enquanto eu tô dormindo. Eu tenho uma lista de contato, de lead. Eu faço relacionamento com os meus potenciais clientes. Isso é o poder do e-mail marketing. E você vai aprender isso aqui no bônus 7, tá legal? Depois, a gente vai pro bônus 8, que é o curso de edição de vídeo. Pô, a gente tá na era da internet, ó. Há muito tempo. E o vídeo, ele vem ganhando cada vez mais espaço. YouTube é vídeo. Você vai postar um Reels no Instagram, vídeo. Você vai fazer uma publicação no TikTok, vídeo. Pô, preciso gravar um vídeo pra fazer um anúncio. É vídeo. Só que é muito importante que você saiba editar vídeos. E aqui nesse curso de edição de vídeo, você vai aprender a editar vídeo no CapCut, que é um aplicativo pra celular, que você pode baixar aí na tua Play Store ou na tua Apple Store. E se você quiser editar vídeo no computador, você vai aprender a usar uma outra ferramenta gratuita, que é o Shotcut, tá? Shotcut vai ser uma ferramenta que a gente vai baixar e vou te ensinar a configurar. E vou te ensinar a editar nessa ferramenta também. Então aqui, CapCut pra editar vídeo no celular e Shotcut pra editar vídeo no computador. E esses são todos os bônus aí que você vai estar ganhando, tá? Pra você aí, que a partir de hoje, 1 do 7 de 2024, adquiri o método Turbo Tráfego, que é o curso de tráfego pago através da minha indicação. E agora eu vou te mostrar como que você faz pra você adquirir o método Turbo Tráfego, pra você garantir todos esses bônus. Vamos lá, como que você faz pra você garantir todos esses bônus, tá? Que vai estar chegando lá no teu e-mail. É o seguinte, aqui embaixo vai ter o meu link de afiliado. É o único link que vai ter aqui embaixo. Você vai clicar nesse link e você vai cair nessa página de vendas que tá aqui. Chegou aqui na página, você vai clicar aqui nesse botão de verde. Você clicou, você vai ser redirecionado pro Checkout. Chegando aqui no Checkout, coloca as suas informações aqui, ó. Nome completo, você vai colocar aqui o seu e-mail corretamente. Você vai escolher aqui a tua forma de pagamento e você vai finalizar a sua compra. Depois que a sua compra foi aprovada e a Hotmart confirmou o teu pagamento, você vai receber no seu e-mail o login e senha pra você acessar aqui, ó. Os módulos do método Turbo Tráfego. E você vai ter acesso ao método Turbo Tráfego 2.0 e ao 3.0 também. Show de bola! Você comprou o método Turbo Tráfego depois de 7 dias. Se você não cancelar a compra aqui do método Turbo Tráfego, a Hotmart vai mandar um e-mail pra você automático, que vai ser esse e-mail aqui, ó. Você vai receber este e-mail aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu já configurei aqui o bônus, ó. Método Turbo Tráfego aqui, ó. Entrega de bônus. Então isso aqui vai ser tudo o que você vai receber, tá? Tem informação aqui embaixo, confidencial, que eu não posso mostrar. Porque só vai acessar essas informações quem adquiriu o método Turbo Tráfego. Então você vai receber esse e-mail aqui, ó. Entrega dos 8 bônus por Edson Silva. Então aqui tá todos os bônus que você vai adquirir, tá? Então, antigamente, o pessoal que comprava eu acabava não dando nenhum bônus. E a partir de agora você recebe todo esse conteúdo aí pra potencializar ainda mais os seus conhecimentos e te ajudando com ferramentas que vai te ajudar a vender. E não se esquece, tá? Adquirindo aqui o método, você não vai precisar comprar o Superlinks, porque eu vou te dar uma licença pra você instalar no teu WordPress. Então aqui você tá economizando R$197, você ganha também o meu treinamento. Ou seja, você economiza R$197 e todos os outros bônus que eu te mostrei lá equivalem a R$497, mais R$497, que vai dar aqui um total de R$891, conforme é prometido, tá? Então agora tome a sua decisão. Se você comprar com outro afiliado, ou se você acessar o Google e comprar diretamente com o Alex, você vai acessar aqui o treinamento normalmente, tá? Você vai receber aqui o treinamento normalmente. Só que você não vai receber os meus bônus, porque pra receber os meus bônus, tem que comprar através da minha indicação, que são os meus bônus. Ou seja, é através do meu link de afiliado. É só clicar aí e fazer a sua aquisição. É acreditado, né? Uma mão lava a outra. Você compra através da minha indicação, eu ganho comissão, mas eu também te ajudo te dando um plugin Superlinks gratuito, te dou meu treinamento e acesso gratuito e te dou vários outros bônus. Tamo junto, faz a sua aquisição e a gente se vê lá dentro da área de membros. Até lá!